Eu quero só retirar de pauta ou um prazo? Pode pedir um prazo. Pode medir. E a gente está no sujo. Perdão. Só melhor a retirar. Presidente, só encaminho... Retomando os trabalhos, com a palavra o deputado Ulisses Gomes. Eu encaminho requerimento solicitando a retirada de pauta do projeto de lei 2874, diante do fato de que ainda não fechei o relatório. Em votação, requerimento do deputado Ulisses Gomes. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Dando prosseguimento, em apreciação, projeto de lei complementar nº 9, barra 2015, do deputado Roberto Andrade, que regula os direitos dos não optantes de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.935, de 1994, e da Outras Providências. Indaga o relator, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra o deputado Ivair Nogueira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 9, barra 2015. O projeto de lei complementar nº 8.935, de autoria do deputado Roberto Andrade, regula os direitos dos não optantes de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.935, de 1994, e da Outras Providências. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma original. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação, ratificando a decisão da comissão que a antecedeu. Vem agora o projeto dessa comissão, para que, sobre ela, se emitido o parecer, no sistema do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7 do regimento interno. O projeto de lei complementar nº 9.2015, tem por objetivo garantir ao não optante de que trata o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Federal, nº 8.935, de 1994, a concessão dos benefícios previdenciários previsto na Lei Complementar nº 64, de 2002. Para tanto, o eventual beneficiário da medida que se pretende implementar deverá ter cumprido, até a data da publicação da lei, todos os requisitos necessários para a fruição dos benefícios previdenciários. Além disso, deverá contribuir com a alíquota de 11% incidente sob a parcela do seu provento, que ultrapassar o limite da contribuição estabelecida pelo Regime Geral da Providência Social. O autor, em sua justificativa, afirma que o projeto visa corrigir uma injustiça que sofrem os servidores dos cartórios que ingressaram atividades notariais e de registro, antes de 18 do ano de 1994. Situação que continua aflitiva e ainda gera muita insegurança, pois eles não conseguem se aposentar. Esclarece ainda que, conforme a Lei nº 8.935, de 1994, que regulamentou o artigo 236 da Constituição, no sentido de esclarecer a questão previdenciária da categoria, ficou proibida a contratação pelo sistema estatutário, ou seja, qualquer admissão só poderia ser feita pelo Regime Seletista de Trabalho, CLT, que os novos titulados seriam vinculados obrigatoriamente ao Regime Geral da Previdência Social, cujo Instituto de Previdência é o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS. O proponente esclarece ainda que notários, registradores e propostos que ingressaram a partir de 18 do ano de 1994, tem vinculação com o INSS. A lei facultou a quem estava na atividade, antes dessa data, a opção de transformar seu regime estatutário em seletista, com até 30 dias para se manifestar. Não havendo vontade manifesta, a pessoa ficaria no regime estatutário. Toda vida, o Decreto 45.172, editado pelo Governo de Minas Gerais no ano de 2009, com o fundamento da Emenda Constituição nº 20, de 1988, dispõe que os titulares e servidores de cartórios que ingressaram na atividade antes da publicação da Lei nº 8.935, 1994, teriam migrado com data retroativa 16 de 12 de 1998 para o regime, com a perda do vínculo para a apontadoria com o Estado. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbito de natureza jurídica e constitucional a impedir a normal tramitação do projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública considerou o conteúdo da proposição conveniente, razão pela qual opinou pela sua aprovação na forma original, acompanhando o posicionamento da comissão anterior. No que concerne a competência dessa comissão, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que os recursos necessários à implementação das medidas apresentadas já foram arrecadadas por meio de contribuições realizadas ao longo dos anos por seus eventuais beneficiários, conforme demonstram os documentos anexados à proposição durante a sua tramitação. Além disso, observe que a proposta original condiciona o recebimento de benefícios previdenciários ao cumprimento de todos os requisitos necessários à sua fruição, bem como a necessária contribuição de 11%. Não obstante, atentos à importância do tema e com vista ao aprimoramento do projeto e à sua adequação à técnica legislativa, apresentamos o substitutivo número 1. Em síntese, o referido substitutivo aperfeiçoa a redação original do artigo 1º na forma, de forma a melhor delimitar os destinatários da norma, esclarecer que o recolhimento da alíquota de 11% ocorrerá nos termos do artigo 29, parado de segundo, da Lei Complementar 64 de 2002, e estabelecer a necessidade de recolhimento por parte do titular da serventia da alíquota patronal nos termos do artigo 28, parado 1º, inciso 3º da referida lei. Outro aperfeiçoamento sugerido diz respeito a novas condicionantes para o recebimento dos benefícios, quais sejam regularização de, no mínimo, 24 parcelas mensais e retroativas vedadas à antecipação, pagamento de 36 parcelas mensais consecutivas de contribuição, e C, quitação de débito em cadena de imprensa. Conclusão. Em fato do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, nº 9, barra 2015, no primeiro túmulo, na forma substitutiva nº 1, a seguir apresentando. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Em discussão, aparecer. Sobre a mesa, proposta de emenda ao projeto de lei complementar nº 9, barra 2015, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que acrescente-se onde convier. Artigo. A aplicação desta lei observará o disposto no artigo 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. Com a palavra, o relator para opinar sobre a proposta de emenda. Sr. Presidente e seus deputados, esse relator rejeita essa emenda por já fazer face ao constante da lei. Sendo assim, continua em discussão o parecer, não havendo quem queira versar, encerra-se a discussão em votação o parecer do deputado Ivair Nogueira, salvo as propostas de emenda. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. A presidência vai colocar em votação a proposta de emenda nº 1, que recebeu a opinião contrária do relator. Em votação a proposta de emenda nº 1. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Que aprovam o relatório do relator. Perdão, vamos renovar a votação. A presidência vai colocar em votação a proposta de emenda nº 1, que recebeu a opinião contrária do relator. Em votação a proposta de emenda nº 1. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Rejeitada a proposta de emenda. Está aprovado o parecer na forma original. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para as reuniões extraordinárias de hoje, às 16h30 e às 18h, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.